O Heavy Metal Gamer comentou no meu chat, isso é uma honra pra mim. Valeu Heavy Metal Gamer, muito obrigado, valeu Heavy Metal Gamer, muito obrigado cara, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom pra você. Heavy Metal Gamer mandou 20 reais, Dinky, vê se é fera e joga bem pra caramba, seu canal vai crescer muito ainda, parabéns, muitos anos de vida.